Música Querias a prova dos nove, direito a prova de quatro Tu, vês que lá fora chove, ficamos pelo meu quarto Eu e tu, tu e eu, isso eu não me farto Mete a cabeça pra cima que eu sinto o teu cheiro Eu e tu, tu e eu dentro do brago Vais ver um lado meu um pouco mais rafeiro Quero estar fora do salto, tira-me essa roupa Falas que eu sou louco e eu sacadoras Dizes puxamos os cabelos e coches-me a boca Hoje é tudo meu e não quer saber das horas Mas sou um quarto para as seis, lá vem a tal dica De um quarto para os dois, só te toca o que tu vens Se é para ir eu vou agora, não quer saber do depois Nós e os nossos gerões É, veja a tinta do teu corpo Mesmo tanto de escuro e ambos temos razões Para amaldarmos o passado E pensarmos no futuro, o teu mundo é uma volta E hoje damos a volta ao mundo, vou a fundo O teu corpo é nele como afundo Vais ao fundo do meu corpo é nele que mergulhas Somos a bela e o vagabundo E debaixo do lençol é contigo como escondo É contigo como fundo Fazemos magia e nós é tronco Um tronco é corpo com corpo Amos ficamos loucos, é loucura e sintonia Eu agarro-te no pescoço, a tua pele arrepia Entras no meu jogo e a regra é não há não Deixe-te a revirar os olhos, acontrocer o corpo E entrelaçar as mãos Porque contigo tudo é fantasia Dizes que eu sou tudo aquilo que querias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo Porque contigo tudo é fantasia Dizes que eu sou tudo aquilo que querias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo Boneca, eu fico sossegado num canto Enquanto canto pra ti Eu vejo luz Bandida, tu és um pecado pra mim E é o tal pecado de ti Que me seduz Boneca, eu fico sossegado num canto Enquanto canto pra ti Eu vejo luz Ei, bandida, tu és um pecado pra mim E é o tal pecado de ti Que me seduz Porque contigo tudo é fantasia Dizes que eu sou tudo aquilo que querias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo Porque contigo tudo é fantasia Dizes que eu sou tudo aquilo que querias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo Eu sou teu reflexo 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 Obrigado.